Estou indo jogar o lixo para fora e depois vou lavar as vasilhas e o café. Como eu amo minha querida esposa Cláudia, que eu amo tanto. Onde é, Sr. Roberto? Olá, Sr. Antônio das Chagas. Aqui o gás que a Dona Cláudia pediu. Ah, que maravilha. Como o senhor está? Como está a sua família, a sua esposa, a Dona Jurenildes, né? Está bem, a Dona Jurenildes está bem, mas só que Jurenildes é a minha primeira esposa. A minha atual se chama Lindomara, Roberto. Ah, sim. Eu esqueço que o senhor já casou mais de 27 vezes. O senhor é muito danadinho mesmo, né? Roberto, eu já estou indo comprar a carne do almoço. Toninho, anda logo com esse gás. Laga de pileira aí na porta da minha casa. É para já, Dona Cláudia. Estou indo, viu? Vamos lá. Vai, Toninho, empurra. Está bom ter, Roberto. Empurra forte. Roberto! Roberto! Ah, Roberto. Roberto! Puxa, irmão! O que foi, seu irmão? Estou até me tremendo. Meu Deus, tomou um aguinho aqui de açúcar para o senhor. Não, não, não. Espera aí, espera aí, espera aí. E aí, Toninho, como é que está? E aí, seu irmão? Seja bem-vindo à minha residência. Em que posso ser útil? Arrumei uma bocada boa para nós, Roberto. Foi mesmo que é? Mandaram avisar só para mim. Abriram um garimpo novo lá na Serra Pelada. Lugar do cabo entrar, pegar ouro e voltar milionário para comprar o que quiser. Lá na Serra Pelada? Na Serra Pelada. Aí, mandaram chamar eu para formar um grupo de homens fortes, corajosos. Aí, eu lembrei de tu. Claro! Eu sou homem já, seu irmão. Mas, infelizmente, não poderei lhe acompanhar, pois hoje tem igreja e vou acompanhar minha querida amada esposa, Cláudia, que amo tanto. Não, Roberto. Roberto, deixa eu te falar. O negócio lá é só o seguinte. Nós vamos, chega lá, nós vamos encher 25 caçambas, tudo de ouro, e vamos dobrar para trás. Até a boca da noite eu já estou aqui para ir para a igreja e mostrar a mulher. Ah, seu irmão, mas temos que contar com os interpéries da vida. Pode ser que surja um imprevisto e eu não poderei voltar no horário da igreja. Pois eu vou, seu irmão, eu vou. Eu vou. Viu, Roberto? Pois eu vou. Estou indo. Estou indo. Estou largando da minha esposa, Lindomara, e eu estou de boa. Posso ir. Pois, Toninho, das 25 caçambas, eu vou te dar uma, para tu embabir a tua própria entrega de gás. Eu não acredito, seu irmão, mas esse é o meu sonho. Eu estou querendo montar minha entrega de gás, esse é o meu sonho. Eu nunca... Se é o meu sonho. Olha, Roberto. Você é o meu sonho. Está bom, Toninho. Espera aí, Toninho. Espera aí, Toninho. Pega essa água aí, bebe aí. Roberto, qual é o sonho da Cláudia, tua querida, amada esposa que tu ama tanto no mundo? Não é abrir uma própria loja de crochê dela? É. Com a caçamba de ouro que eu vou dar para tu? Tu pode abrir mais de... Espera aí, Toninho. Dá mais água para o Toninho. Tu pode abrir 300 lojas de crochê. Espera aí, Toninho. Toninho já terminou de agitar o gás. Vai. Tu pode abrir 300 lojas de crochê da Cláudia. É muita, seu irmão. Pois é, agora tu imagina assim, a fachada, brilhante, loja de crochê da Cláudia. E eu vou realizar o sonho dela, né? É. Ela não vai achar ruim que eu vou lá, né? Ela vai lhe amar para sempre, mais do que já ama. Espera aí, Toninho. Não, Toninho. Pelo amor de Deus. Então tá bom, seu irmão. Irei com vocês. Mas... Eu também. Espera aí, Toninho. Estamos conversando. Não ia desesperar demais. Espera aí, Toninho. Eu vou com vocês, mas tem que estar de volta às 7 em ponto, que é o horário da igreja. Roberto, não vai dar nem tempo para poeira baixar, nós já estamos de volta. Então tudo bem, seu irmão. Eu irei com vocês. Para esse carro aqui. Roberto, eu não acredito que você está me fazendo essa procura, não, Roberto. Nós estamos indo para o garimpo, Roberto. Encher 25 com a samba de ouro e voltar para trás. Mas, seu irmão, o senhor falou que ia dar tempo de voltar da hora da igreja. Infelizmente, vou ter que abandonar a equipe, seu irmão. Eu tenho que voltar para acompanhar a minha querida esposa amada, que amo tanto. Roberto, mas tu... Desça, vá-se embora. Toninho, nós não precisamos do Roberto, não. É, precisa, não. As duas caçambas agora vai ser sua. Uma que era dele e a outra sua. É verdade! Espera, Toninho. Espera, Toninho. Chorando já. Está indo para o garimpo, é? Sim. Tu sabe mexer com picarede, com essas coisas, tudo? Sei, uai. Roberto, espera aí, Roberto. Espera aí, Toninho. Roberto, nós já estamos longe de casa, Roberto. Para você voltar, não tem carro da linha agora não, esse horário mais não. Hum. Imagina, a fachada brilhante, loja de crochê da Cráudia. Com amor, Roberto. Vamos, rapaz. Vamos trabalhar. Você vai voltar com o dinheirinho, de arrumar a vida de vocês. Vai dar certo, né? A gente vai gostar demais. Vai dar certo, né? Ela vai gostar, vamos embora. Você me ajuda a subir? Não, sobe sozinha. Não gosta da do lapião, não. Arraga de chora. Ah, Toninho. Toninho. Então vamos, irmão. Pode ir. Pode ir. Vai dar certo. Ah, seu irmão, nós chegamos, mas já tem dois dias que nós estamos caminhando. O senhor falou que ia dar tempo de voltar na hora da igreja. Eu falei que dava tempo de voltar no horário da igreja, mas não disse do dia. Pode ser em dezembro, daqui seis meses. Só o tempo de nós encher nossas 25 caçambas de ouro e voltar pra trás. É verdade, as 25 caçambas de ouro mesmo. Chega, senhor Antônio das Chagas. Já chega. Não aguento mais ouvir esse seu pranto. Que seja a última vez, senhor Antônio das Chagas. Volta, Roberto. Vai matar o Toninho, porra? Tudo que você achar, a gente racha mesmo aí. Não, chefe. Vamos fazer assim. Pra todo mundo sair ganhando. Nós vamos entrar com a mão de obra. Você entra com o barranco. Nós tiramos nossas 25 caçambas de ouro. E tudo que for tirado lá, acima das 25 caçambas, nós lhe passamos. Fechado. Vamos lá ver o barranco. Vamos. Vocês ficam aqui. Pera aí, Toninho. Pera aí, Roberto. Vou deixar que eu vou lá mais ele. Então, senhor Osmar, o barranco lá é o melhor aqui da região. O barranco inteiro conseguiu tirar lá mais de 3 toneladas de meio dia trabalhado. Mas se for isso, se ele tiver tirado 3 toneladas, nós tira mil. Essas caçambas você vai encher rápido. Ligeiro, 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 ligeiro. Vocês já dormiram no hotel 5 estrelas? Não, eu não. Nem eu. Vocês vão dormir num de 10. Comigo é assim, não tem miséria não. E outra coisa, já arrumei também o nosso material de vocês trabalharem. Esses carrinhos de mão, um pra cada. Isso aqui não presta, seu irmão. Furado ali. Só tem um negócio de segurar aqui. Tem nem pneu, seu irmão. Rapaz, é por isso que meu pai sempre disse. Toda taca pra pião é pouca. O pião, ele sabe o lugar de todo mundo, só não o dele. Vocês já começaram a botar dificuldade no serviço. Rapaz, uns carrinhos de mão zerados desses, rapaz. Se vocês fossem os fêmeos, vocês são a darra de barra de taca. Tá bom, mas, seu irmão, mas só que eu tô cansado. Onde é o nosso hotel 10 estrelas? Eu tô doido pra deitar nos colchões de espuma. É? É aqui. Aqui, seu irmão? O que é que tem? Nesse barraco aqui. Não é barraco, é um galinheiro. Vixe. O que é que tem? Vamos dormir onde? Larga de frescura, vamos entrando aqui. Lugar melhor do que esse aqui não existe. Seu irmão, onde é que tá os colchões de mola que você disse que tinha, seu irmão? Colchão? Tu não trouxe tua rede, não? Trouxe, não. O rei, o marrom Roberto, trouxe, é, mano. Tu é despreparado, hein, Toninho? Despreparado, hein? Ai, ai. Olha, Toninho. Eu podia arrumar a rede pra tua, agora, se eu quiser. Mas eu não vou arrumar pra tua aprender a nunca mais esquecer tua rede. Durma no chão. Chão raiz surto, seu irmão. Cheio de bosta e galinha. O que é que tem? Lá mais alto, Roberto, ó. Sim. Pra não ter forga. Tá bom. Rapaz, esse negócio tá errado. Viu? Nós tamo é num garimpo, caramba. Nós não vamos dormir nesse horário da noite, não. Nós vamos já ir num boteco, beber cachaça, brigar, raparigar. Nós vamos já ir num cabaré. É mesmo, seu irmão. É mesmo. Nós vamos pro cabaré. Então vamos. Vamos embora, Roberto. Pro cabaré, bora. Não, não, não. Não vim aqui para devaneio, seu irmão. Vamos embora, Roberto. Eu vim aqui apenas buscar minha caçambinha de ouro para realizar o sonho de minha querida esposa. Vocês podem ir. Deixa ele aqui, Toninho. Vamos só nós dois. Então fica aí, Roberto. Fica aí. Falei, Toninho. Eu já te falei. Não me tira de briga. Mas, senhor Mar, não foi o que tirou o que saiu da briga, não, senhor Mar. Ó, aquele véio, nós vamos topar com ele de novo. E na hora que nós topar com ele, nós vamos esbagaçar ele no muro. Vamos, vamos. Treina aí para mim, restrução, sabe, lutar. Pode deixar. Não, mais forte. Pode deixar comigo, senhor Mar. Agora eu vou ter que ficar de tudo, Toninho. Não suposto. E vamos dormir que amanhã o dia é grande, cavando o barranco. Bora. Eu estou muito feliz, senhor Mar. Tomara que a gente encha logo as 25 caçambas de ouro, que eu quero voltar para casa, para o seio da minha amada, querida esposa, que eu amo tanto, a Cláudia. Vai dar certo, Roberto. Já deu certo. Daqui para a medida nós rechamos essas caçambas e vamos embora, não é não, Toninho? É mesmo. Ô, gente. Oi, quem foi, Toninho? Ele estava tão alegre, não era? Não, ontem ele estava satisfeito para não arrastar essas caçambas de ouro e agora está triste. O que foi, Toninho? É porque eu e a Ruth, a gente se largou. Oh, meu Deus. Como foi? Esse negócio já tinha se ajuntado? Fala, Toninho. É porque ontem, depois que eu cheguei no barraco, eu resolvi voltar lá de novo. E aí, quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa fila com mais de dezesseis homens. A falar com ela? Foi. E na hora dela me atender, ela perguntou se eu tinha dinheiro e eu disse que não tinha. E aí, ela disse o quê quando tu falou que não tinha dinheiro? Não, vou falar não. Fala, Toninho. Não. Fala, Toninho. Não esquece a ver, o que ela disse? Ela disse assim, sai cachorro, vai daqui. Meu Deus do céu. O que é? Tu não trabalha mais não. O que é, não vai o quê? Volta para o serviço. Pega lá, inchadão. Pega o inchadão. Esquece isso. Eu já te falei, garimpo não é lugar de você se apaixonar, e nem cabaré. Vamos achar nosso ouro, pegar nosso dinheirinho, aí tu arruma uma mulherzinha tranquila lá na rua. A cabaré não é lugar não, anda. Pega o negócio, rapaz. Roberto, era para ter vindo só eu e tu. Pois é. Esse homem inventa um problema atrás do outro para nós, Roberto. Mulher é a perdição do homem, seu irmão. Mas papai, o senhor mata a família todinha. Não tem ninguém mais atrás disso não. Bora voltar para casa, papai. Conversa, menino, que a panha nunca esquece. E quem bate nunca lembra. Eu posso até voltar para lá. Mas milionário, vamos trabalhar. Seu irmão, achei, seu irmão. Achei uma pedrona. Achei. Deixa eu ver aí, Roberto. Espera aí, Roberto. Roberto, de boa. Só uma pedrinha, Roberto. Isso aqui para nós é normal, viu? Garimpeiro das antigas, nós. Deixa eu ver. Achei normal. Estamos juntos, a bichona. Isso aqui é ouro, Roberto? É, achei bem legal. Tu achou bem aqui? Foi. Junto com essas outras aqui, né? Isso. Estamos juntos. Já dá para abrir uma lojinha da Cláudia, né? Dá para abrir até dez. Então vai lá vender. Teu ouro, Roberto. Teu primeiro ouro. Pode ir lá e vender teu ouro, tá? Eu vou vender. Vou te acompanhar o dinheirinho desse. Oca, Toninho. Deixa ele lá, senão ele não aprende. Eu vim vendendo essa pedra de ouro que é para montar na loja da minha querida esposa Cláudia. Ela mexe com crochê. Sai com gaiofa na minha cara, pião. O que é gaiofa? Não, o que é gaiofa agora, rapaz? Ai, filha da puta. Ai, seu irmão. O que foi, Roberto? O que foi? Ai, seu irmão. Fala o que foi. O homem não quis comprar o ouro, não. Diz que eu estava fazendo gaiofa da cara dele e me deu duas rapadas de facão. Muito bem. Ele fez sua época que eu tinha dado, era 10. Doeu, seu amor. Deixa eu te falar. Tu nunca mais vai esquecer dessas lapadas, não? Não. Da mesma forma que tu nunca mais vai esquecer que ouro é dourado e brilha. Viu? A lição pra tu tá dada. E volta pro seu serviço. Vai trabalhar. E sai daqui, vamos trabalhar no serviço de vocês. Sai fora daqui. Vai trabalhar, Tunha. Larga de mão. Quando eu morava bem aqui no Paraopeba, eu gostava de dançar um forró no final de semana, não é? Rapaz, porra, vocês acreditam que tinha uma mulher lá doida pra dançar, mas eu. Toda música que tocava ela vinha. E eu não queria não. Rapaz, porra, ela só virou assim pra mim e disse assim. Tu nunca mais vai viver da caça. Eu pensei que era só pra largar uma beba, velho. Larguei pra lá. Rapaz, no outro dia eu fui caçar. Meu menino gostava de comer carne de caça de moço. Todo dia eu ia caçar. Rapaz, aí eu peguei a foblerra que eu tinha de longe e eu vi um porcão. Mirei, mirei. Matei o bicho. Tratei lá perto lá do riachim mesmo que nós tava. Onde eu tava lá, eu tratava. Tirei os fatos dele tudinho. Pelei, tudo. Levei. Ia levar só no jeito de cozinhar lá em casa. Meu menino gostava demais. Após, vocês acreditam que eu marrei ele na garupa da mota. Quando eu fui subir aquela ladeira. O porco, sem fato, sem nada, já tratado. Pulou da garupa da mota e saiu correndo. Só batendo as costelas. E não foi o pior, não. Aí todo dia eu ia caçar. A caça tratada, toda tratada, pular da mota. E ia embora, correndo. Sem fato, sem nada. Aí eu digo, não, então o problema, ela jogou o feitiço só nele. Eu vou botar meu cunhado Angelinho pra ir caçar. Ele caça pra mim e nós comemos lá em casa. A Maria, minha mulher, cozinhava pra todo mundo. Todo mundo comia. Na hora de eu comer, que eu botava o pedaço de carne no prato. O pedaço de carne saia correndo. Foi porque eu duvidei da palavra dela. Eu duvidei da palavra dela, Toninho. O caba não pode, é feiticeira. Tão rindo? Mãozinha. Bora embora que amanhã o dia é longo. Para de estar assustando com essa piada desse camarada aí. Bora, bora, bora. Não tem o que fazer, não. Ele não sabe, não. Esse velho não tem experiência. Essa história é verdade. Se você estopar com essa feiticeira, corre! O negócio é correr, não tem o que fazer, não. Ela tem os poderes dela. Ela tem os poderes dela, Toninho. Se benze, tu também. Se benze. Se benze, se benze. Mais ligeiro. Bom dia, Seu Osmar. E aí, como é os capações? A parra aqui está tranquila demais, ó. Aqui é de boa esse barranco. A terra é molinha. É só bater a picareta que afunda lá dentro. É de boa. E aqui tem ouro. Estamos chegando no ouro já. Está sentindo cheiro de ouro, não? Não, Seu Osmar. Não estou sentindo nada, não. Não, porra, aqui eu preciso do ouro. É puro cheiro, viu? Já pode mandar encomendar os tratores para não arrancar a pedra de ouro que está aqui que nós vamos pegar. Quatro caçambas, já de início, só para essa primeira pedra. Trator. Tudo que você estiver lá de maquinário, manda trazer que nós vamos arrancar para arrancar essa pedra daqui e já vai dar trabalho, viu? Seu Osmar, eu vou deixar vocês trabalhar, mas qualquer falta de respeito, não se esqueça. Pode custar a sua vida. Não, chefe. Fique tranquilo. Aqui o ouro para o ramachá, todo mundo aqui vai ganhar dinheiro e sair feliz. Anda, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Espero, senhor. Trabalha. Anda, Tony, ajuda o Roberto. Achei! Achei! Seu Osmar! Ouro! Para de chorar, Tony. Tudo está chorando, caramba. É ouro. Tem o diário nas costas. É ouro, senhor Osmar? É ouro. É ouro! É ouro! Já dá de montar metade de uma loja de crochê da Cláudia, né? E o meu botijão dá minha entrega de gás. Isso! De dar. Dá. O negócio é que eu já tinha um comprimiço com essa primeira pedra de ouro que nós rachasse. Viu? Vamos para o barraco, vamos se arrumar. que hoje é dia de nós ser felizes. Hoje é dia de festa. Simbora! Oxi! Então bora, né? Falou para ir. Tu está devagar demais, Roberto. Ai, 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 Germão, meu braço! Bora, Tony. Bora, caramba, Tony. Que diabete que tu já está triste, Tony? É não, Germão, é que depois da briga de ontem eu não quero ir mais para acabar, é mais não. E que diacho foi? É que a Alzira me largou depois da briga de ontem. Olha, esse filho do Djanga ataca um negócio de casamento de novo. De novo, Tony. Não, Roberto. Olha, Tony. É o seguinte, a partir de hoje nós só vamos parar de cavar aqui nesse barranco quando nós tivermos com o ouro na mão. Viu? Não vai ter mais descanso nem folga para ninguém aqui. Bora cavar até achar o ouro. Sem descanso, irmão. Sem descanso, mora. Sem descanso? Sem descanso. Anda! Sem descanso.